da vigésima legislatura. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater o cumprimento das metas fiscais relativa ao primeiro e ao segundo quadrimestres de 2023, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência de convidados. Esta audiência tem a finalidade de debater o cumprimento das metas fiscais relativas ao primeiro e ao segundo quadrimestres de 2023, conforme determina o parágrafo 4º do artigo 9º da Lei de Responsabilidade Fiscais. A presidência convida a tomar assento à mesa os senhores Felipe Magno Parreiras de Souza, subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto, da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão, CEPLAG. Sr. Fábio Rodrigues Amaral de Assunção, subsecretário do Tesouro Estadual da Secretaria de Estado da Fazenda, CEF. Nesse momento, a presidência passará a palavra ao senhor Felipe Magno Parreiras de Souza, subsecretário de Planejamento, Orçamento e Qualidade do Gasto da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão. Com a palavra, senhor Felipe. Bom dia, presidente Zé Guilherme. Em nome de quem eu cumprimento os demais membros da mesa e outros presentes aqui no plenarim. Vou tentar ser bem breve, presidente. Nossa ideia aqui é só mostrar os principais indicadores fiscais, primeiro e segundo quadrimestre do exercício 2023. A gente até tentou fazer uma consolidação mais para o segundo quadrimestre, porque a gente já pegamos os oito primeiros meses do ano, com os dados oficiais que estão publicados, a gente enviou uma apresentação aqui para casa. Peço até desculpas aos servidores da Assembleia, que chegou um pouco em cima da hora, saímos daqui muito tarde ontem, após a comissão sobre o regime de recuperação fiscal. Então, peço desculpas porque não conseguimos cumprir o prazo que é solicitado de 24 horas. Mas é uma apresentação bem tranquila, bem simples, pode colocar no primeiro slide. Então, a gente tentou até separar aqui entre os dois principais relatórios que nós temos do ponto de vista fiscal no Estado. O primeiro deles, o nosso relatório resumido de execução orçamentária, o REL, que aqui trazendo os dados consolidados e publicados até o quarto bimestre desse exercício. Pode passar, por favor. O primeiro slide mostrando como está o resultado orçamentário. Então, esse gráfico demonstra o histórico, desde 2013, de como vêm sendo apurados os déficits orçamentários do Estado. Déficit até 2020. A partir de 2021, a gente teve uma inversão boa da curva. Em 2021, na verdade, a gente já consegue alcançar um pequeno superávit orçamentário de 100 milhões, algo muito próximo da estabilidade. Em 2022, um superávit de 2 bilhões e 200. E, de momento, então, a gente tem em 2023, nos oito primeiros meses acumulados do ano, um superávit de pouco mais de 5 bilhões. Lembrando que a lei orçamentária, ela prevê um déficit de 3 bilhões e meio. Então, esse retrato é um retrato que deve se alterar bastante ainda até o final do exercício. A gente está falando aí de... Temos ainda uma folha de 13º para rodar, que consome muito desses recursos. Temos o retroativo do piso da educação, que começa a ser pago e empenhado agora. Então... Subsecretário, só informação. Vocês acham que vai ficar dentro dessa previsão do déficit de 3 bilhões ou não? Presidente, a gente sempre trabalha para buscar estabilidade. A gente não quer que o Estado passe com superávit de 2 bilhões, igual aconteceu no ano passado. O Estado não é feito para isso. A gente tem que repassar para a nossa sociedade tudo aquilo que a gente arrecada em política pública. Então, a gente trabalha sempre para poder ficar o mais próximo possível da estabilidade. A gente ainda tem alguns desafios esse ano para conseguir melhorar esse número de 3 bilhões e-mail negativos que estão projetados, especialmente a questão da queda de arrecadação, que foi muito reforçada ontem pela secretária Luísa e pelo secretário Gustavo. Minas Gerais é o segundo Estado que mais perdeu em arrecadação nos primeiros seis meses desse ano, em comparação com o do ano passado. Mais de 10% de queda no ICMS no mesmo período. A gente está falando aí da maior receita do Estado. Então, isso impacta as contas de alguma forma. Mas o trabalho da gestão é sempre para que a gente procure estabilidade. Então, a gente acredita que não deve ficar em 3 bilhões e meio. A gente estima que o déficit vai ser menor do que isso. Ainda não temos como precisar nada, como falar que vamos ficar com zero, pequeno superávit, pequeno déficit. Mas uma certeza é que não deve ser no volume dos 3,5 bilhões previstos inicialmente. A gente deve conseguir uma redução disso com todas as medidas que são adotadas ao longo do exercício, não só do ponto de vista de busca de novas receitas por parte da fazenda. E aí eu falo busca de novas receitas, lembrando que sem criação de novo imposto, a gente tem aí uma busca pela eficiência na arrecadação pública que é constante, tem na secretária de fazenda, bem como uma busca pela eficiência no gasto público e uma tentativa de contenção de despesas, que ela começa todo 1º de janeiro e só termina no dia 31 de dezembro. A gente está sempre em contato muito direto com os órgãos, temos o nosso colegiado, o Comitê de Orçamento e Finanças, que se reúne quinzenalmente para tratar sobre esses assuntos, acompanha como está essa evolução. Então, uma certeza é que fica um número menor do que os 3,5 bilhões, e nossa busca sempre vai ser pelo equilíbrio. A gente quer, no Estado, entregar para a sociedade tudo o que a gente arrecada dentro do exercício. Então, por isso que o mais próximo possível de um resultado zero é o ideal. Como eu comentei, é só um retrato, então esses 5 bilhões devem ser consumidos, só como critério de comparação, em 2021, nessa mesma época do ano, a gente tinha um superávit de quase 4 bilhões e fechamos perda de estabilidade, no ano passado eram 6 bilhões, a gente fechou com 2 bilhões positivo, esse ano tem, além da questão do 13º, que também aconteceu nos outros anos, o retroativo do piso da educação, que deve impactar bastante nisso aí até o final do exercício. Pode passar, por favor. Aqui ficou bem ruim, na verdade, de enxergar, mas é só o detalhe de receitas e despesas, depois essa apresentação fica pública e todo mundo consegue ter acesso aos dados. Pode passar. Aqui um crescimento e evolução do que a gente tem de resultados primários do Estado, então, a linha azul de cima é a despesa primária de Minas Gerais, a linha de baixo é o resultado primário, aqui até a gente voltando um pouquinho no que foi a discussão de ontem, Minas precisa ter resultado primário suficiente para pagar a sua dívida, então, por isso que a gente apresentou a Assembleia Legislativa para a discussão e essa adesão ao plano de recuperação fiscal, ao regime de recuperação, exatamente para que, no médio prazo, a gente tenha condições de ter resultado primário suficiente para que a gente consiga financiar o nosso serviço da dívida. Ano passado, esse número ficou em R$ 4,7 bilhões para um serviço da dívida que gira em torno de R$ 12 bilhões, mais ou menos, não é, Fábio? Então, ainda um resultado primário insuficiente para que a gente consiga pagar todo o serviço da dívida que a gente tem previsto dentro de cada exercício. Em um retrato também de oito primeiros meses, a gente tem hoje um resultado primário de R$ 3,4 bilhões, aproximadamente, positivo, que deve também se deteriorizar um pouquinho até o final do ano com o 13º, o piso de educação e as demais despesas que a gente ainda tem previstas para acontecerem até dezembro. Um pouquinho da evolução da RCL, então, a gente tem a questão da nossa receita corrente líquida ter ficado um pouco estagnada. A gente teve, em 2022, a apuração de uma receita corrente líquida de R$ 91,4 bilhões para o segundo quadrimestre de 2023, pegando os últimos 12 meses acumulados, a gente está falando aqui em R$ 91 bilhões. Então, são números, são valores que mostram a estabilidade, até uma pequena queda, na verdade, na nossa receita corrente líquida, se comparado ao exercício de 2022 fechado com o nosso acumulado nos últimos 12 meses. Isso porque, em 2022, os impactos da Lei Complementar 19.2 e 19.4 tiveram efeito no Estado a partir do meio do exercício, então, a gente teve seis meses de arrecadação de ICMS sem esse impacto da alteração de alíquota que foi feita pelo governo federal. Pode passar? Então, aqui, o que eu já comentei, a situação Minas Gerais, à esquerda, sendo colocada aí como o segundo Estado com maior queda de receitas correntes nos seis primeiros meses do exercício, só perde para São Paulo. Os Estados em vermelho são os que tiveram variação negativa, os demais em azul tiveram variações positivas ou sem variação. E na tabela abaixo, também um pouco, está pequeno, também ruim de enxergar, mas é o que eu comentei da queda de 10% do ICMS, que é a nossa principal receita, e que impacta diretamente nessa queda da receita corrente. Felipe, e a projeção? Você acha que ainda continua em 10% no final do exercício, a queda, ou com a volta do imposto vai ser menor essa queda do ICMS? A Secretaria de Fazenda trabalha sempre para a gente tentar incrementar esses números, presidente. A gente até teve uma estimativa recente de receita, que prevê uma melhoria nisso, então o Fábio pode falar um pouquinho melhor a respeito dessa perspectiva, mas acho que a tendência é que a queda seja menor do que os 10%. Sim, deputado, a gente está trabalhando, teve uma volta da parte da alíquota, vai ser menor do que o 10%, mas a gente realmente vai ter uma queda. No ano passado foi aproximadamente 5 bi, nos seis meses, e esse valor deve ser mantido. Como foi apresentado anteriormente, a nossa receita corrente líquida está estável, até reduzindo um pouco. A previsão é que ela feche realmente no mesmo patamar do exercício anterior. Passando para o próximo slide, então, o nosso próximo relatório, o próximo item que compõe o relatório de resumido de execução orçamentária, o cumprimento de índices condicionais, aqui a gente trazendo o índice da saúde, que a gente está hoje com 9,15% de execução, nos oito primeiros meses, 9,15% de execução, uma perspectiva de que a gente feche o ano pouco acima dos 12%, hoje, na nossa estimativa atual, trabalha em uma execução de 12,2%, o que vai representar aproximadamente 9,4 bilhões de investimentos em saúde, somente em ações de serviços públicos de saúde, que computam para o mínimo constitucional. Lembrando que a saúde tem um financiamento grande também de outras fontes que são transferidas pela União. Então, até o momento, a gente já teve uma aplicação de 6,7 bilhões estaduais, mas a gente tem também 2,6 bilhões de outras fontes e de outras despesas de saúde que não computam no mínimo constitucional. O próximo, sobre educação, então, 23,78% de execução já realizada nos primeiros oito meses do ano. Educação também é a perspectiva de que a gente ultrapasse um pouco os 25% mínimos que são determinados na legislação. Uma previsão inicialmente de 25,77% de aplicação das nossas receitas de impostos e tributos em manutenção e desenvolvimento do ensino. Lembrando que a educação, a partir de agora, com a questão do piso e do índice do piso e do 13º, possivelmente cumpre os 25% até antes de a gente chegar ao final do exercício. Outra informação importante que o nosso relatório traz, que é sobre resultado previdenciário, então, despesas e receitas da Previdência Estadual. A gente via ali que de 2016 até 2019 havia uma tendência de crescimento desse déficit previdenciário, então, as receitas que são arrecadadas à nossa Previdência, insuficientes para cobrir toda a despesa de nativos que o Estado tem. Com a aprovação dessa Assembleia da Reforma Previdenciária, a gente viu em 2020 e 2021 o início de troca dessa curva, a gente passa a ter uma queda desse déficit previdenciário, aí, em relação ao nosso topo em 2019, o déficit previdenciário cai mais de um bilhão nos dois anos seguintes, chegando a 17,3 em 2021, mas, para o ano de 2022, essa conta é impactada pelo nosso reajuste inflacionário que foi concedido a todos os servidores, mais o piso da educação concedido no exercício também de 2022, por isso que a curva acaba voltando a ter uma tendência de ascensão, mas possivelmente com uma perspectiva de estabilidade, talvez até pequena queda disso para 2023, a reforma previdenciária, a gente até discutiu isso muito aqui também nessa casa, quando esse projeto tramitou na Assembleia, a gente sabe que não é uma iniciativa que tem impacto de curto prazo, isso aqui é pensando na sustentabilidade e o longo prazo da previdência estadual, então, a gente espera que essa curva volte a reduzir, volte até uma tendência de queda, para a gente conseguir procurar também uma estabilidade na previdência, como a gente procura dentro do nosso orçamento. Composição de resta a pagar, a última informação sobre o réu que a gente trouxe, a gente consegue ver aí de 2018 a 2021, um aumento substancial do nosso estoque de resta a pagar inscrito no final de cada exercício, isso muito por conta da parte roxa do gráfico, que era o serviço da dívida, a gente sabe que com as liminares que foram concedidas em 2018 para o não pagamento da dívida, o estado começou a acumular no seu estoque de resta a pagar valores relativos a isso, porque orçamentariamente esses valores sempre foram executados, só não foram pagos à União. Então, a gente chegou aí a 2021 a ter 34,4 bilhões de dívida inscrita em resta a pagar, com a decisão da adesão no ano passado, a gente teve a possibilidade de cancelamento desses resta a pagar, então a gente fechou o ano de 2022 com 20,9 bilhões de resta a pagar inscritos, e a situação aí de estoque nos oito primeiros meses desse ano, são 12,3 bilhões hoje inscritos em resta a pagar do estado, e a gente sempre gosta de reforçar aqui, a gente até traz isso um pouco mais estratificado para mostrar que é um resta a pagar até então controlado. A gente tem ali na base dessa pilha 5,7 bilhões de recursos de ações de serviços públicos de saúde, que estão hoje já pautados no acordo que foi feito judicialmente com o TJ, participação dos municípios, então é um acordo com os municípios, já está lastreado em um acordo judicial, e isso vai ser reduzido gradativamente à medida que as parcelas forem sendo pagas. A gente tem aqui um pouco mais de 2 bilhões de resta a pagar que são de recursos do acordo da Vale, então a gente também tem lastro para essa outra parcela do RP, os recursos já foram depositados pela empresa, já estão no caixa do estado, e a gente está hoje apenas na questão de fluxo orçamentário, de recebimento de itens, de confirmação de entrega de serviços, para que a gente possa fazer a liquidação e pagamento desses valores. Então, de 12,3 bilhões de resta a pagar de estoque que a gente tinha no segundo quadrimestre desse ano, pouco mais de 8 bilhões com lastro financeiro, sobram menos de 4 bilhões de outras despesas, sendo que dessas ainda vale mencionar aqui 2 bilhões de manutenção, desenvolvimento e ensino, que estão sendo conversadas com o Tribunal de Contas para que a gente dê uma solução para ela, porque são despesas que foram empenhadas em gestões passadas, e que já não têm mais subsistência. Então, inevitavelmente, vão precisar ser, em algum momento, canceladas e reaplicadas em manutenção, desenvolvimento e ensino, a gente está em conversa com o Tribunal de Contas, existe um plano de ação sendo feito em relação a isso, um grupo de trabalho para estudar essa situação, então, é também mais uma parcela desse resta a pagar que já está encaminhado para ser solucionado. Passando agora para as nossas informações do relatório de gestão fiscal, a nossa evolução da despesa total de pessoal, o comprometimento da nossa receita corrente líquida pela despesa total de pessoal. em 2018, quando essa gestão assumiu, esse comprometimento era de 66,7%, pensando aqui nas despesas do Poder Executivo, chegamos a 48,4% desse comprometimento no ano passado, pautado por uma estabilidade no crescimento das despesas, mas muito também por uma situação de crescimento de receita corrente líquida, que nos auxiliou na melhoria do índice, mas em 2023, no último quadrimestre, já no primeiro quadrimestre de 2023, na verdade, voltamos a extrapolar o limite máximo de 49%, e no último relatório de gestão fiscal publicado, relativo ao segundo quadrimestre desse exercício, temos um comprometimento de 49,6%, 0,6% acima do limite máximo definido pela LRF. Pois é, e a projeção final do ano vocês têm? Se vai ter uma instabilidade, se vai continuar acima dos 49, ou não tem essa projeção? Nós temos uma perspectiva de que talvez nós continuamos em ascendência com esse índice, pelo menos até o final do exercício, presidente, porque, como eu comentei, nesses números nós ainda não temos execução de piso da educação, então, nós trabalhamos aqui sempre com 12 meses, quadrimestres rolantes. Então, aqui eu estou pegando os últimos quatro meses do ano passado e os oito primeiros desse ano. Quando eu colocar quatro meses desse ano, com a inclusão do piso de 12% que foi concedido pela casa, isso é um impacto considerável no nosso indicador. E, como nós vimos inicialmente, como a receita corrente líquida até então estável. Então, se eu tenho um crescimento de folha em decorrência, principalmente, do piso e a receita corrente líquida estável, a tendência é que ele realmente aumente. Pode passar. Aqui, sobre a dívida pública, também um indicador que é publicado no nosso relatório de gestão fiscal. Houve também, desde 2018, uma redução considerável do nosso comprometimento de receita corrente líquida pela dívida pública. Esse comprometimento começou em 189% em 2018 e alcançou, no nosso último relatório, 154,8%. E esse indicador é um indicador importante, porque nós até travamos muita discussão em relação a isso por conta da tramitação do regime de recuperação fiscal, da solicitação do Estado para adesão. Ainda que nós estejamos tendo um crescimento absoluto da dívida, nós, de fato, tivemos um crescimento absoluto da dívida, acho que isso também ficou muito claro aqui ontem, em decorrência do não pagamento dela, o comprometimento da RCL com essa dívida, com esse estoque da dívida consolidada, ele reduz ao longo do tempo. Então, não que nós tenhamos condições de pagar a dívida, mas, hoje, o nosso estoque de dívida comprometeria menos a receita corrente líquida do que comprometia em 2018, quando a gestão chegou. Pensando, claro, só em estoque, se nós formos falar em serviço da dívida, esse número talvez se inverta. E aí, o último... Na verdade, o último slide já era esse, já. Agradecer, mais uma vez, o presidente e a Guilherme, pela oportunidade de nós mostrarmos esses números aqui, e ficamos à disposição para qualquer dúvida, qualquer necessidade de maiores informações. Eu agradeço a explanação, é um dado muito técnico, mas trouxeram aqui e colocaram a realidade. Querem fazer mais algum outro esclarecimento? Não, só estamos à disposição de qualquer questionamento, presidente ou de qualquer outro deputado. E sinalizar que, em que pese a situação complexa, como o Felipe falou, da dívida, sempre bom reforçar que saímos de 189% em 2018, de comprometimento para a 154%. E que essa tendência, como foi falado pelo Felipe, subsecretário Felipe, é de que vai se manter ao longo dos próximos anos, mesmo na questão do regime de recuperação fiscal. Agradecendo a presença do Felipe Magno e do Fábio Rodrigo. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados e do público presente. Convoca os membros para a próxima reunião, determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos. Obrigado.